Tira a mão do bolso, interação Tá pegando todo mundo O moleque só tinha 11 anos Quando começou a lutar Truco a bike pelo foguetão E a roda da frente tá sempre no ar Mas debaixo no chão pra filmar E o maluqueiro sempre foi raiz Por humildade até mesmo com que eu tô ligado Que nunca quis me ver feliz Nós nunca podemos se apegar Naquilo que vai ficar por aqui Mas prosperidade é dom de Deus E a inveja não quer me ver assim Dinavão, foguetão Na garupa de praxe o gavetão Manuzia no chijotão O que é que você não pega não Dinavão, foguetão Na garupa de praxe o gavetão Manuzia no chijotão O que gosta de que você pega não Dinavão, foguetão Na garupa de praxe o gavetão Bota pouco de cara Puxou a placa da triunfizada Veio jurando que era roubada Não culpa apreendem minha tag De rata, joguei na cara Droga quitado, puxo pela placa A beleza india nem vou falar nada É uma tiga atrás da meu lado na quebrada Eu tive sorte Mas seu quadro me foi olhado Se o assunto acordar pra ele não tem hora Você tá nem do garela Foi por pouco que eu passei batido no enquadro Mas poderia ser mais um daqueles que hoje vindo da privada Só um arrasante Você vê logo falante Já rendeu muito o assunto Bairro Zé Corrião e como se isso não fosse o bastante Deselegante Chamou-se traficante Falou que era impossível Com o vinte e três tá naquele Poçante A digo Só de mim Que eu lutei pra conquistar Falou que é o vinte que só casou Com o pião no barulhar Tá pulando alto Eu sei Quem precisa comentar Que o nosso merecimento Cê não pode questionar Se for da corte Ou se for da noite Ou se for da mic Ou se for da gut Pode ser quina Pode ser book Olha, é um e-mail no boot Desacredita na capacidade Olha, o patraco Vindo no fundo Depois cês pode fazer a terriac Falando que sua caminhada Com o dinavão Com o vintão Na garupa de praxe o gabitão Mano se ia no xijotão O tipi-tipi tentou pegar não Com o dinavão Com o vintão Na garupa de praxe o betão Com o dinavão Com o vinte e três tá no xijotão Com o vinte e três tá no xijotão Eu tô com o meu vinte e pão embaçado Do meu lado da mesma quebrada De ponto da fuga dos canos Ele está na maldade Tô menos as pratas Tô mais que eu só ando sem placa Na quebrada, mas não usa capa E os cara decorou minha face Parou na favela Já me dando tapa A população já se revoltou Nossa alceira na comunidade O fome é que eu tava parado Quero ver pegar-se por cima da taia Essa vida aqui é revoltante Vou te dirando na periferia Tenho que explicar que não sou assaltante Contrastei minhas coisas Pra minha correria Mas esses caras não querem saber Se não tá devendo, se colher ou por quê Vou parar pra aquele Ficar escutando o bigode de bosta Só sabe xingar e ofender Olhou o grande na nave esportiva Com inveja do material E a ciclone junto com as correntes Com inveja do material